Momento de orgulho para o Senar e agradecimento aos produtores rurais. A assistência técnica e gerencial chegou nesta semana à marca de 3 milhões de atendimentos em todo o país. E com um número tão importante, nada melhor do que começar o programa de hoje com uma história de sucesso. Nossa equipe foi até a propriedade da Aliane, no município de Olímpio, Noronha, no sul de Minas Gerais, para conhecer um café de grãos amarelos, sabor cítrico e de alta qualidade. Vencedor do concurso Sistema Faeng Senar. Confira! O café que a Aliane produz é esse aí da embalagem preta, que alcançou a pontuação de 88,5 e levou o prêmio do sexto Cuping de Cafés Especiais da Assistência Técnica e Gerencial realizada em Belo Horizonte durante a Semana Internacional do Café, em novembro do ano passado. Da capital do estado para a região da Serra da Mantiqueira, onde a Aliane cultiva o café arábica. É aqui que a produtora, junto com o Senar, conseguiu o grão vencedor. Um café com notas de mel, de rapadura, frutado, frutas amarelas, cítrico. Então, ele acabou ficando um café mais exótico. Por isso que ele chamou tanta atenção. A gente conseguiu uma valorização no café, de um dobro de um café de commodities. Então, agregou valor para o café que a gente ganhou o concurso e os outros cafés também da propriedade. Braço direito da Aliane na plantação, seu Francisco, que trabalha há anos com café, ficou orgulhoso com o resultado. A vida inteira eu colhi café, mas nunca tive a coisa de fazer um café nessa altura, entendeu? Nunca, nunca, nem imaginava que eu ia conseguir um café dessa altura, junto com a Aliane ali. Para mim foi a maior alegria, nossa, imagina. Se eu mexer com café a vida inteira, ou numa altura dessa, você receber um café nessa premiação, né? Para mim, nossa, maravilha. Quando Aliane comprou a área de 3 hectares há cerca de 4 anos, os 13 mil pés de café já existiam no terreno. Mas para que o cultivo ganhasse força, ela precisou se capacitar e encarar muitos desafios. Foi aí que Aliane pediu a ajuda de um especialista. E o Senar entrou com assistência técnica e gerencial, dando orientações para melhorar toda a produção. É o manejo desde a lavoura até o pós-colheita, né? Então, na lavoura, a gente fez um processo de 3 a 4 colheitas no mesmo pé. Então, a gente foi fazendo colheita seletiva, colhendo só os grãos maduros, né? Então, a gente fez uma colheita bem focada nos grãos maduros. Depois, a gente fez a lavagem desses grãos, foi para o terreiro suspenso. E no terreiro suspenso, há uma secagem lenta, né? Com ventilação em cima e embaixo, e que acabou dando essa qualidade para o nosso café. E o resultado veio fruto de confiança e parceria entre a produtora e o Senar. A gente passava as técnicas, como deveria fazer, qual o tempo correto de fazer. Também não adianta nada a gente passar uma informação, uma orientação para o produtor e ele não seguir. Então, ela comprou essa ideia, se capacitou com os nossos cursos e o resultado foi fantástico. Com o prêmio do sistema Faeng, Senar não foi só o café campeão que ganhou destaque. Outros grãos da propriedade passaram a ser conhecidos, trazendo satisfação por um trabalho bem feito. E o resultado está agora estampado na estante de casa. A gente conseguiu ver que valorizou o café, bem como também não só o lote do café premiado, como o outro café também. A gente teve mais visibilidade do café em si e também da propriedade. Então, como a gente está iniciando na questão do café, produtores novos, então acabou que agregou bastante nessa questão de visibilidade para a gente. E ela não pretende parar e sonha mais alto. A gente sempre almeja mais, mas eu confesso que foi uma grata surpresa a gente chegar nesse café de 90 pontos. Eu não imaginava. Eu imaginava um café de 85, 86. O objetivo é sempre estar melhorando para a gente conseguir sempre cada vez um café melhor. A gente está com o objetivo de chegar até 92. A gente está com o objetivo de chegar até 92.